Olá pessoal, isso é Chifali. Bem-vindo para um outro vlog. 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 Então, eu estou aqui. A minha sala de água. A sala de água. E essa é a outra sala. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para o que você está fazendo. Isso é a sala de água. Essa é a sala de água. A sala de água. Quando você viu o dia 3 horas, não sei que vai funcionar. Jitna chupcourat view Dubai Marina Daima daima, oitonai zada Rata ko bhi lag raha ta Ago aap luk bhi kubhi Dubai átê hain Ya Dubai rahate hain Toh ye tour zorur karijayega Sunset Yacht Tour I hope aapko Mera aaj ka video pasund aya hooga Ago a video pasund aya ho To please like, share, subscribe Ka naam abhul yega Miltay hain ek agle video me Till then, ba baai